Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Ao longo de 2023, o Conversas que Inspiram trouxe temas realmente inspiradores e relevantes para promover mais conhecimento e aprendizado. Falamos sobre sustentabilidade, inovação, cultura, educação, saúde, segurança, diversidade e inclusão com especialistas de diferentes áreas que renderam ótimas conversas e insights transformadores. Agora, com a chegada do novo ano, queremos nos aprofundar ainda mais. Por isso, a segunda temporada do Conversas que Inspiram chegará ainda mais rica em conteúdos para te atualizar sobre temas importantes para a sociedade e sobre os desafios do mundo contemporâneo. Anota aí na sua agenda. Continuamos por aqui quinzenalmente, sempre acompanhados de especialistas inspiradores. Ah, tem uma sugestão de tema que gostaria de ouvir por aqui? Envia pra gente. Um abraço. Te espero por aqui. Anglo American. Mineração e pessoas que fazem a diferença.